Eu hoje vim tocar duas músicas, o número 32 e o número 31. Só que a primeira eu vou começar pela 32, que é a mais longa do que a 31. A primeira eu vou começar pela 32, que é a mais longa do que a primeira eu vou começar pela 32. A primeira eu vou começar pela 32, que é a mais longa do que a primeira eu vou começar pela 32. Mas essa música, ela deve aparecer em alguns filmes antigos, mas também aparece em outros tipos de filmes também. Agora eu vou tocar a 30, que ela não é tão longa quanto a 32. E ela tem bastante coxinha. Essa música, finalmente eu errei. Mas agora eu vou tocar a Lando Arco-Íris. Gente, eu vou fazer uma minha história da Lando Arco-Íris. Antes, eu tocava ela, só que tipo assim, não tinha tão parecido quanto a pessoa cantava. Mas depois a minha professora, ela deu uma arrumada e ficou meio... Olha como que eu tocava antes.